Fala pessoal, a gente veio hoje aqui ó, tá aqui nosso amigo Rato aqui do bairro lá, aqui foi os primeiros a comprar nossas máquinas aqui, né, bem lá no começo, veio visitar hoje ele aqui, vamos dar uma olhada na máquina aí pra ver como é que tá. Vê se tá funcionando a maquininha aqui, ou se ele já jogou fora. Vou lá, vou lá, vou lá, o cara tá aqui. Olha lá, a gente entrou aqui na assistência do nosso amigo, ele trabalha aqui com um conceito de placa de celular, e ele fazia, como é que tu fazia a laminação antes aí? Laminação na mão, sofri ela fazendo laminação na mão. E aí o Rafael disponibilizou a máquina aqui perto dele, aqui no bairro próximo, aí ele foi lá, comprou a máquina, aí você já tem o que? Ah, foi em janeiro esse daí, né? Foi em janeiro, lá no começo, as primeiras mesmo, aqui tá bichinho aqui ainda. Primeiro lote fabricado lá em Roraima, ó, sem logo, sem nada, ó, na tampa, ó, lisinho, ó. É o logo da minha camisa. A máquina ainda tá aqui, ó, o airbag, o pessoal pergunta muito aí se o airbag dá problema, se isso e aquilo. Filé afrouxa. Mas aí, ó. Cuidando. Da mesma jeitinho. Esse parafusinho ainda era preto, ó. Mas aí é como a gente sempre fala, né, que a gente foi evoluindo aí o nosso produto. Hoje as máquinas já vem com os parafusos cromados. A gente acabou de lançar a nova aí 2.0 aí já com pintura eletrostática, né? E ele utilizava antes a tira-bulha aqui da Triente, né? E aí com a laminadora aí foi soltada. E aí usa o motor que a gente condena ainda, ó. Tá trabalhando. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos dar uma bronca nele aqui, ó. Mas ele disse que em breve é que vai tá trocando e comprando uma bomba vaca, né? Ele usa um compressorzinho de... Isso aqui é de... Freezer, né? Freezer. Freezer. É o que a gente fala, né? Dá pra fazer, dá. Mas pode melhorar. E compreender. É aquela, né? Se você tem, se é o que você tem, use o que você tem. Mas... Pense em evoluir, né? Beleza, beleza. E já vai evoluir aí, ó. Valeu, meu parceiro. Obrigadão aí. Tamo junto. É nóis. Valeu.